Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer enorme, como sempre, contar com a sua audiência e a gente agora vai fazer uma análise aqui do que está acontecendo no mundo hoje, porque definitivamente estamos vivendo um momento histórico, sim, um momento histórico porque estamos presenciando, diante dos nossos olhos, enormes mudanças. O ano de 2020, claro, já foi um ano assim bem diferente dentro desse cenário, que trouxe obviamente muitas mudanças na maneira como as pessoas interagem principalmente, como as pessoas lidam com as suas responsabilidades, lidam com o Estado, na maneira como o Estado lida com os seus contribuintes, entre outras mudanças, é claro, no cenário médico, no cenário da questão sanitária, legislativa também, as leis e os costumes, tudo mudando aí de forma bem rápida e intensa. E é claro, quando a gente está diante de um cenário de mudanças rápidas, às vezes a gente não consegue perceber o que está mudando. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui, a gente olhar com um pouquinho mais de calma o que está acontecendo e entender quais mudanças realmente estão programadas para esse ano de 2021 e a gente entender para onde as coisas estão indo. Antes de eu entrar no assunto, quero convidar você para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, se gostar do vídeo não esqueça de dar o seu like e comentar, porque quando você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e também, é claro, para receber todas as novidades, clica aí embaixo no famoso sininho das notificações. Além disso também, fique de olho na nossa promoção na livraria Daniel Lopes, que está com títulos ali com até 60% de desconto, sem falar no meu livro Manual de Sobrevivência Conservador no século XXI, que está também com 30% de desconto, saindo ali por R$19,53, vale muito a pena. Então vamos lá pessoal, o que a gente está vendo ser formado diante dos nossos olhos hoje é nada mais nada menos que algo chamado uma monocultura, ou seja, uma monocultura corporativa. Monocultura por quê? Porque é uma coisa como se fosse aquele ser mitológico que só tem um olho, lembra aquele único ser, que é o Ciclope? O Ciclope então, ele era aquele ser que tinha um único olho, ou seja, ele não tinha uma visão binocular, tinha uma visão monocular. É isso que a gente está vendo ser construído hoje, só uma visão aceita, só um lado é legítimo. E aí, dentro desse cenário que a gente está vendo agora, prestes a acontecer, é essa nova cultura monocular, ou essa nova monocultura, ela tendo agora um ganho de força. Por quê? Essa monocultura que estava já funcionando de forma muito constante num determinado setor político e ao mesmo tempo num determinado setor corporativo, principalmente as grandes empresas de tecnologia, agora, daqui a alguns dias, esses dois projetos de monocultura vão se fundir, ou seja, eles vão se unir. A ideia dessa monocultura corporativa, ela vai se embrenhar agora com o próprio Estado. A monocultura do Estado com a monocultura da visão de mundo única corporativa. Então, isso é algo que traz, claro, uma preocupação e a gente tem que ficar bem de olho. E o que a gente olha, desde o início o pessoal falava assim, mas não se preocupem, porque isso faz parte, as empresas privadas têm o direito de ter as suas normas, aquilo que eu falei no vídeo de ontem, se você tem um restaurante, o cara entra de sungue molhado no restaurante, o gerente vai falar, meu amigo, você me desculpa, mas não pode entrar molhado assim, sem camisa, de sungue e tal. Tem regras aqui, ele pode pedir para o cara se retirar e tal. Isso é uma coisa. Agora, o que o pessoal está dizendo hoje vai um pouquinho além disso. Por quê? Você pode dizer para esse cara, olha só, eu não quero você de sungue molhado no meu restaurante, por favor, se retire. Aí ele fala, tudo bem, eu vou para aquele outro restaurante ali, que é de frente para a praia e tem uma placa dizendo que aceita quem está de sungue e está molhado. Só que aí, o que está acontecendo agora? Esse primeiro restaurante que não aceitou esse cliente, está agora tentando atrapalhar o cliente de ir para o outro. Ele está dizendo assim, olha só, mas se você sai de sungue, sai molhado e vai para aquele restaurante, lá tem ar-condicionado. Você pode ficar com o seu corpo resfriado e ter algum problema de saúde. Então, olha só, vamos ver se o pessoal aí que monitora a questão sanitária tem que avaliar, ver se está tudo certo. Então, o argumento que nós estamos vendo hoje é um argumento dessa natureza. Eles estão falando, não, cada empresa tem o direito de escolher suas regras e tal, é claro, mas essas regras não podem atropelar a legislação. O que eles estão dizendo, se você não gosta do serviço de uma empresa, vai para uma outra empresa. Aí você fala, mas a outra empresa também depende do serviço de um outro conglomerado. Então, você cria o seu próprio sistema de aplicativos. Aí você fala, mas o sistema de pagamento é de outra empresa, eles não querem trabalhar com a gente. Então, você cria o seu próprio sistema de pagamento. Não, mas o meu site é hospedado num servidor que o servidor também não quer receber o serviço. O problema é seu, você cria o seu próprio servidor. E aí você fala, não, mas aí as empresas não querem oferecer o serviço. Você fala, você cria a sua própria... No final das contas, o que eles vão falar é, você cria o seu próprio país, então. Aí você fala, eu acho que no final das contas, quem não for da monocultura vai ter que criar o seu próprio país. E por incrível que pareça, é para isso que a gente está caminhando. Para a criação de novos países. A gente está vendo um movimento aí muito forte da dissolução daqueles grandes conglomerados dos países. Nós tivemos agora o exemplo do Brexit, né? O que significa o Brexit? Significa Britain, que é a Inglaterra, fazendo exit, né? Que é a saída. Ou seja, a Inglaterra saindo da União Europeia, porque sentiu que a União Europeia estava com uma visão de mundo meio assim na linha da monocultura. Então, foi um projeto do pessoal mais conservador lá na Inglaterra que agora foi concluído ali e parece que deu certo. Então, o negócio estranho é exatamente isso, né? Não gostou do serviço? Vai para o outro. Mas aí no outro não pode funcionar. Então, você tem que criar seu próprio tal, tal, tal. Chega um momento, você tem que ir para o outro país. Só que aí, o que está acontecendo? O que aconteceu, por exemplo, naquela famosa ilha ali no Caribe? As pessoas começaram a ver que estava ficando desse jeito e falaram, ó, já que não dá para conviver aqui, eu vou deixar o país. Mas aí, o que eles começaram a fazer? Começaram a impedir as pessoas de deixarem o país. É curioso isso, né? Eles falam assim que, ah, mas a sociedade americana é muito injusta e tal, não respeita os seus cidadãos, mas está todo mundo querendo ir para lá. E os lugares onde eles falam, não, lá é muito maravilhoso, eles respeitam os cidadãos, está todo mundo querendo sair. Mas no lugar onde está todo mundo querendo sair, eles não deixam a pessoa sair. E isso está sendo implementado na prática. A gente tem exemplos muito claros disso. Vou citar aqui só uma referência. Isso está acontecendo com os californianos, por exemplo. Os californianos estão vendo o Estado ali numa situação bem complexa. Inclusive, eles estão fazendo uma baixa assinada para fazer um recall do governador, que já é a sexta tentativa de fazer isso e parece que agora vai dar certo, porque já passou de um milhão de assinaturas. Eles precisam de um milhão e quatrocentas mil assinaturas até o dia 17 de março. Talvez eles consigam, porque já está com um milhão, né? Falta pouco. Então, vamos ver como é que vai ficar. E aí, o que acontece? Muitas empresas estão deixando ali o Estado, estão indo para outros lugares. Só que aí, o que o Estado está fazendo? O Estado vai atrapalhando a atuação das empresas, cobrando impostos, mudando a legislação para um caminho muito estranho de aumento do controle do Estado. E aí, o que acontece? As empresas falam, tchau, vou embora. Sabe o que o Estado fez? O Estado está querendo colocar uma lei de que os contribuintes podem ir embora na hora que eles quiserem, mas vão ter que continuar pagando impostos para o Estado depois de 10 anos. Imagina, a gente até deixa você sair, olha só, deixa sair do Estado. Mas você vai ter que ficar 10 anos pagando imposto ainda para o nosso Estado, já estando morando em outro lugar. Então, isso que nós estamos vendo nas plataformas de mídias sociais é o que a gente está vendo num grande espectro político maior. Essa mesma ideia de, ó, não gostou do meu serviço, procura outro. Aí você vai para o outro, começa uma saída enorme de pessoas para o outro aplicativo e aí o que eles fazem? Eles impedem essa saída. Foi exatamente isso que eles fizeram, foi exatamente isso que aconteceu, né? Você está vendo que o pessoal começou a deixar as plataformas mais famosas e ir para uma outra alternativa. Eles arrumaram um jeito de atrapalhar essa plataforma alternativa. Então, isso que a gente está vendo nesse cenário dessas mídias é o que a gente vai ver num cenário maior. Isso que a Inglaterra fez lá com o Brexit, né? No cenário americano já tem já o Texas, né? Que são os texanos que estão querendo fazer a mesma coisa. Então, nós estamos vendo esse cenário em que quem não concorda com a monocultura vai ter que criar a sua própria empresa, a própria rede social, seu próprio ecossistema de aplicativos, seu próprio sistema de pagamento, seu próprio servidor de internet, sua própria empresa de produção de energia e, no final das contas, seu próprio país. E aí, no momento que as pessoas falarem, ok, então nós vamos deixar o país e vamos para outro lugar, o que eles vão fazer? Vão fazer o que sempre fizeram nesses estados aí que nunca valorizaram muito a visão de mundo republicana e democrática. Vão atrapalhar a pessoa de sair. É o que a gente está vendo nos aplicativos e é o que a gente vai ver no cenário político, geopolítico mais abrangente. Isso é só o começo de algo muito estranho que está para acontecer, mas eu quero dizer para vocês que quando esses sistemas ficam muito fortes e começam a vir para cima daqueles que não concordam, quando essas monoculturas, que isso não é novidade nenhuma, começam a exercer o seu poder assim para tentar silenciar as vozes dissonantes, o que acontece? Nós já vemos isso ocorrendo em vários momentos da história. Nós tivemos ali os grandes impérios, império egípcio, império babilônico, império medo persa, império grego, império romano, sacro império romano germânico e por aí vai. E todos esses impérios, eles tiveram grandes poderes, eles foram para cima das vozes dissidentes, mas eles caíram e um grupo continuou. Um grupo passou por todos esses impérios aí e continuou. Todas essas forças que foram exercidas para tentar fazer com que as vozes diferentes fossem silenciadas, esses sistemas todos com muito poder passaram, mas um grupo permaneceu e esse grupo foi o povo de Deus. O povo de Deus saiu do Egito com grande poder, o povo de Deus voltou lá da Babilônia fortalecido, o povo de Deus superou os medopersas, superou os gregos, superou os romanos, superou o sacro império romano germânico e vai superar essa nova monocultura também. Então o que eu digo para você é, vá para cima das coisas de Deus, ande nos caminhos, Senhor, conheça as coisas de Deus, mergulhe nas escrituras e eu tenho certeza que você vai ter a sua mente aberta para uma realidade que está muito acima disso. Todas essas encrencas aí passaram e o povo continuou. Então vamos começar a olhar para além, porque a realidade está apenas se repetindo. Isso já aconteceu antes e o desfecho a gente já sabe qual vai ser e sabemos o que fazer para não sermos iludidos aí, por isso tudo está acontecendo, tá bom? Essa é a reflexão para vocês. Deixo um forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que a gente tem que é bom. Valeu! Tchau, 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 tchau.